Boa noite, é um prazer estar aqui. Alô, Gruferia São Paulo! É! Só pera, só pera. Alá, no fundo da madrugada, no silêncio lá calada, de repente foi churrada. E na batida começou a batucar, bate, bate, bate na lata. É lata da bateria. 1995, sete e meia da manhã, tá na hora de descer pra trabalhar, tá na hora de descer pra ver o que ganhar. 1995, dez e vinte eu vou pra lá, ouve o descer, eu vou falar, não sabe nem deixar falar. Dez e vinte eu vou chegar, pra ver o que há. Swing, balanço, funk, é um novo som na praça, batulho, samba, funk, veneno da lata. Swing, balanço, funk, é um novo som na praça, batulho, samba, funk, veneno da lata. Swing, balanço, funk, é um novo som na byla. Swing, balanço, funk, vinte eu vou chegar. Num Arthur! Tudo que eles dizem, não escuto o que eles falam Não falam igual, não digo o bem Tem que falar com G, tem que falar com Zé Rê, 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 bate o maré Seis em E, tô parado, quando o sol abutuado Na Lagoa, no arredo, eu tô parado Voluntar de sofrer, eu tô parado No revista do meu filho, eu tô parado de haver No sul, não é um alunce, o funkeiro Na mão, com som, na praça Batum, samba, fã Veneno da lata Cheio de balanços, o funkeiro Na mão, com som, na praça Batum, samba, fã Veneno da lata Toma pra queimar 4, 7, 7, 5 e meia Batum, samba, fã, com alegria, arrastão Ouvio dizia, ouviu falar Não sabe bem, deixa pra lá Batum, samba, fã, que é um veneno Depois mais tarde, às noites, tudo em cima Já no clima, vou correndo te encontrar É, vou te buscar, vou te pegando Vou te apanhando, vou te mostrar Pra ver o que há, pra ver o que há Nessa surpresa, você vai poder ser pra trabalhar É, só, é ser pra trabalhar Se vinte, eu vou chegar Pra te pegar Pra ver o que há, pra ver o que há Alunce, o funkeiro Amor, no som, na praça Batum, samba, fã Veneno da lata Veneno da lata Swim, balança o funkeiro Amor, no som, na praça Batum, samba, fã Veneno da lata Vai, Renato Neto Amor, no som, na praça Aqua Amor 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal